Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre TudoAzul. Promoção até o dia 30 de junho, adquirindo os cartões TudoAzul, participando da campanha, você pode ganhar até 100 mil pontos TudoAzul junto ao programa. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Em novembro do ano passado, eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro, um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito, eu não tinha. Naquele mesmo mês, bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto e seguindo todas as estratégias aí do canal do nosso amigo Leandro Vieira. Nossa, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo todas as estratégias dele, eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né? De janeiro para cá e a gente está no começo do ano, né? Consegui aqui lá, Tampers, Azul, os melhores Platinum, né? Tem um do Safra para vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana, o C6 Black, né? Estou também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, né? Porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial, mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil, o Carbon Mastercard Black. Valeu aí? Siga a estratégia do homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele. Valeu. Tchau, galera. Gente, a Azul está oferecendo aí até 100 mil pontos para os clientes que adquirirem o seu cartão de crédito Gold, Platinum ou Infinity, podendo chegar até 100 mil pontos, é, junto ao programa TudoAzul, cartões Azul Itaucard. Vamos à nota, então. Solicitando o cartão Azul Itaucard Visa Infint, bônus de até 100 mil pontos, TudoAzul, ao gastar R$20 mil em compras por fatura por 3 meses. A ação é válida para os clientes que solicitarem o cartão Azul Itaucard Visa Infint, logicamente que apenas para os titulares, dos dias 21 de 6 a 30 de junho de 2021. Gastando R$20 mil em compras por fatura, o cliente ganha 40 mil pontos após o pagamento integral da primeira fatura. Os pontos serão creditados em até 60 dias após o pagamento da fatura. 60 mil pontos bônus após o pagamento da terceira fatura, os pontos serão creditados em até 60 dias após o pagamento da terceira fatura. A primeira utilização do cartão deve ser feita até o dia 10 de agosto de 2021. Não é válido para upgrade. Já o cartão TudoAzul, Platinum, Visa ou Mastercard, bônus de até 25 mil pontos, TudoAzul, ao gastar R$4 mil em compras por fatura. A ação é válida para clientes que solicitarem o cartão Azul Itaucard Platinum, apenas titulares, logicamente, dos dias 21 a 30 de junho de 2021. Gastando R$4 mil em compras por fatura, o cliente ganha 13 mil pontos após o pagamento integral da primeira fatura. Os pontos serão creditados em até 60 dias após o pagamento da fatura. 12 mil pontos bônus após o pagamento da terceira fatura. Os pontos serão creditados em até 60 dias após o pagamento da terceira fatura. A primeira utilização do cartão deve ser até o dia 10 de agosto de 2021. Não é válido para upgrade. Já o cartão Azul, Gold, Visa ou Master, bônus de até 15 mil pontos, TudoAzul, ao gastar R$2 mil em compras por fatura. A ação é válida para os clientes que solicitarem o cartão Azul Itaucard, Gold, Visa ou Mastercard, apenas os titulares, logicamente, dos dias 21 a 30 de junho de 2021. Gastando R$2 mil em compras por fatura, o cliente ganha 9 mil pontos após o pagamento integral da primeira fatura. Os pontos serão creditados em até 60 dias após o pagamento da fatura. 6 mil pontos bônus após o pagamento da terceira fatura. Os pontos serão creditados em até 60 dias após o pagamento da terceira fatura. A primeira utilização do cartão deve ser feita até o dia 10 de agosto de 2021. Já o cartão Itaucard, Visa e Mastercard Internacional não tem participação da campanha em bônus, tá certo? Só para você ficar ciente, o Azul tem quatro tipos de categorias. Junto ao seu programa TudoAzul, o básico, o Topazio, o Safira e o Diamante. Lembrando que os cartões TudoAzul também fazem com que você dê upgrade para esses programas. Como por exemplo, Platinum Itaucard leva você para o Safira, como por exemplo o Visa Infinite ao Diamante, a categoria máxima do TudoAzul. E lembrando também que para você pontuar ao programa, basta você atingir as seguintes pontuações junto às categorias. O básico não exige nenhuma quantidade de pontos para entrar, ele é a entrada principal do programa, tá certo? Não exige pontos qualificáveis para entrar ao básico. O Topazio exige 5 mil pontos qualificáveis, o Safira exige 10 mil pontos qualificáveis e o Diamante exige 20 mil pontos qualificáveis junto ao programa TudoAzul. E para você ficar livre da anuidade dos cartões TudoAzul, basta você atingir as seguintes regras. Veja. O cartão internacional TudoAzul gastando mil reais por mês, você isenta 100% a anuidade do cartão. E caso você não atinja os mil reais de compra mês, você vai pagar anuidade. 12 parcelas de 27 reais. O total de 324 para a versão internacional. Os pontos desse cartão é 1.5 a cada dólar gasto comprando na Azul ou 1.4 a cada dólar gasto no dia a dia, tá certo? Já o cartão Gold, você gastando 2 mil reais por mês, isenta anuidade 100% do cartão. Caso você não atinja 2 mil reais em compras no Gold, você vai pagar anuidade. Anuidade do cartão é 12 parcelas de 36 reais, 50 centavos. Total de 438 reais. A pontuação do cartão é 2 pontos a cada dólar gasto comprando no Azul ou 1.7 a cada dólar gasto em compras do dia a dia. Já o cartão Platinum, gastando 4 mil reais por mês, isenta anuidade do cartão. Caso não atinja os 4 mil reais por mês, vai pagar anuidade também. Já anuidade do cartão TudoAzul, Platinum é de 616 reais em 12 parcelas também. Já a pontuação do cartão é essa. 2.6 pontos a cada dólar gasto em compras azul ou 2.2 em compras a cada dólar gasto no dia a dia. Já o cartão TudoAzul Visa Infinity, você tem aí o maior cartão da categoria do TudoAzul, Visa Infinity. E você pode ficar livre da anuidade gastando 20 mil reais por mês por fatura. Caso contrário, vai pagar aí 12 parcelas de 100 reais, 1.200 anuidade deste cartão. Você também pode ficar livre da anuidade gastando entre 15 mil a 19.999,99, 50% de desconto da anuidade. E de 20 mil ou mais, você isenta 100% a anuidade deste cartão. Lembrando que é 12 parcelas de 100 reais, caso não consiga atingir as regras, tá certo? Pontuação do cartão. 3 pontos a cada dólar gastos em compras nacionais e 3,5 pontos a cada dólar gastos em compras internacionais. Lembrando que os pontos nunca expiram e tem outros benefícios junto a este cartão, tá certo? Pessoal, tá aí pra vocês a promoção TudoAzul aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Marcos Itão, um grande abraço. Janaína Vasconcelos, um grande abraço. Vinícius Godói, um grande abraço. Mônica Cristina, Rio de Janeiro, um abração. Marcos Henrico Marque, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fica com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.